Boa tarde a todos e todas, todes, quero primeiro me solidarizar, presidente, porque hoje, na manhã de hoje, a família Leite estava lá fazendo seu papel numa entrevista com o nosso prefeito municipal e um menino, que eu entendo desequilibrado, baixou na frente da casa onde é o estúdio de rádio e foi fazer um escândalo cheio de gritaria lá numa tentativa de constranger tanto o nosso prefeito municipal quanto constranger a família que abriu a possibilidade do diálogo de uma entrevista construtiva e elucidativa sobre fatos importantes sobre a nossa cidade. Então, aqui, a família Leite, principalmente a Fernanda, que estava aí com o seu filho ali, que teve esse momento aí de bastante nervoso, porque é muito constrangedor quando você está na sua casa, que também é o teu local de trabalho, ter uma ofensiva contra aquilo que você exerce. É inadmissível que as pessoas que queiram disputar um espaço como esse iniciem o seu movimento político de maneira tão vil e baixa. Quer fazer política? Vá fazer política de maneira decente, de maneira como todo mundo aqui se constrói, que é no propositivo, é na coisa positiva para a cidade e para o bem viver de toda a comunidade. Então, minha família Leite, meu abraço, meu afeto, meu carinho e sigam firmes, porque o programa está bem bonito e vocês estão arrasando. Quero fazer um convite. Amanhã nós abriremos a segunda semana municipal em defesa da canábis medicinal Antônio Luiz Marchione, o Padre Ticão. O tema desse ano é Não Espere Precisar para Defender. Então, amanhã, às sete da noite, nessa casa, iremos receber a audiência pública com o mesmo tema da semana. Não Espere Precisar para Defender. E contará com a presença online do nosso querido deputado estadual Caio França, do nosso ministro Paulo Teixeira, do doutor Odilon Castro, de maneira virtual também, com a presença do nosso presidente da Associação Flor da Vida, o Enor Machado, e com o professor André Gonzaga dos Santos, da Unesp. Então, fica o convite, todo mundo aqui com a gente. Na quinta-feira, Mesa Redonda, Araraquara, a cidade de referência e como está sendo a implantação do nosso programa municipal de distribuição de remédios à base da canábis, que é uma grande realidade já em Araraquara, de maneira bem de projeto piloto, mas aí, de um passo por vez, a gente vai construir e fortalecer essa política pública tão necessária e emergente para o nosso município. Estarei junto com a querida Stephanie Ferrizi, que é farmacêutica e especialista em canábis. E, no dia 26, nós teremos uma palestra sobre, você sabe o que é um sistema endocannabinoide? Com o Michael Silva, fisioterapeuta especializado em canábis medicinal, e com o doutor Felipe Stalfakar, dentista especializado em canábis. Essa atividade é restrita aos médicos da rede municipal. Quero, aqui, fazer a leitura, nesse breve espaço que me resta, de um requerimento de congratulações que eu, Fabi Virgílio, elaborei para o José Carlos Madalena. Eu, Fabi Virgílio, respeitosamente, requer o satisfeito das formalidades regimentais, seja consignado em ata um voto de congratulações ao jornalista José Carlos Madalena por buscar esclarecer no correto exercício de sua profissão a realidade dos fatos ocorridos no dia 3 de abril. Participei, no dia 3 de abril, de um diálogo importante em uma escola estadual, para a qual fui convidada a falar sobre minha trajetória de vida e, mais recentemente, os meus caminhos na vida pública, onde exerço atualmente o cargo de vereadora nessa casa. Eu prezo pelo diálogo, pela não truculência, pela não violência, mesmo as mais sutis. Prezo pelo livre-arbítrio. Talvez essa é uma das grandes lições deixadas por Jesus na sua passagem terrena. Quero daí a importância de se ouvir e falar e falar antes de realizar escolhas. Jamais quis impor minha forma de ver o mundo nessa sociedade, mas acho fundamental falarmos de possibilidades de sonho e dos novos papéis. Infelizmente, para minha surpresa, como já bem relatado, já há sucessivas aí, os policiais foram acionados pela mãe da garota que participava da roda. Por toda a angústia e perplexidade pelo qual passei, quero expressar toda a minha gratidão ao jornalista Madalena, que, como representante da imprensa, cumpriu com coragem o seu papel, esclarecendo à população o que, de fato, havia acontecido, agindo na defesa dos fatos de maneira ímpar. Sinto muito quando, intencionalmente, algumas pessoas cortam trechos de sua fala e descontextualizam uma narrativa e posicionamento na tentativa de inibir a correta função de um jornalista e de desqualificar. Nossos sentimentos nos movem e a emoção toma conta quando nos deparamos com situações desmedidas, inexplicáveis e por não ameaçadoras, justamente daqueles que deveriam nos proteger, e isso nos tira do eixo. A fala do jornalista em nenhum momento fez generalizações a toda a corporação. Apenas citou exemplos de atuação da corporação que fazem, sim, questionarmos nossas motivações e condutas. Vivemos em uma democracia, em uma república, onde críticas e prestação de contas são necessárias para controle de eventuais abusos. Nenhuma instituição está isenta de prestar contas de seus atos em nosso país, por mais nobre que seja. Muito obrigada. Muito obrigada.